O que tem no quem não faz história de hoje? Caio Bladis que não tem problema de ver a esposa beijando o filho da Cassaela. O mundo do futebol e da comunicação perdeu três figuras importantíssimas. Antero Greco, Silvio Luiz e Apolinho. FIFA estabelece novas regras anti-racismo. Palmeiras ganhou e se classificou com um pênalti bem estranho. Piranhas são vistas nas ruas de Porto Alegre. O Cassio explicou porque vai sair do Corinthians. Pilotos fazem homenagem a Ayrton Senna no GP desse final de semana. Hoje o som é novo e começa com 500 reais ou pode aumentar um pouquinho. Porque teve tatolada, quem não faz? Toma! O Allianz Parque é o cenário perfeito para a comemoração dos filhos. Festa gostosa, hein? Nossa, aquele campo que já jogou um monte de gente. Palmeiras que já jogaram de novo. O Curitius foi campeão naquele campo maravilhoso. O Soltaut, eu acho que foi. Como não é campeão lá? Você vê que o estádio é bom. É bom, é bom. O aniversário antes, seus convidados vão vivenciar um momento inesquecível. Ele vai realizar diversas atividades no salão de festas com brincadeiras e bufê. Olha que gostoso. E os pais serão os torcedores fanáticos que vão assistir tudo na arquibancada do Allianz Parque. Então, se você quiser levar seu filho para fazer uma festa lá, é mariane.silva.com.br. Saiba mais, a festa infantil perfeita existe. É no Allianz Parque. Mariane.silva.com.br. Entre em contato, faça a festa do seu filho por lá. Tá certo? O que tem de prêmio aí, o bebê gigante? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você já me ganhou ontem. Ah, é verdade. Eu encontrei seu tio lá, hein? Ele falou para mim que você não presta. Ah, que isso. Fala uma novidade. Eu encontrei o primo dele também lá. Falou para mim que você não presta. Mais um. Mais um. Encontro sempre o tio do bebê gigante. Porque ele tem a parte da família dele, é boa, é palmeirense. Entendi. O pai é quase todo mundo palmeirense. Os tios dele se encontram o Saviano. É o Luiz Saviano, a contabilidade. Encontro o Saviano. Ele sempre fala, eu encontro sempre o Totolo no Olhos Parque. Ontem ele não estava, não. É, fala aí, bebê gigante. Bom, então hoje está valendo ainda um par de ingressos de camarote para você assistir o Milk Chance. Nesse, nesse domingo, dia 19, lá na Áudio. Além desse, está valendo também um par de ingressos para o Front Stage, no Somos Rock. Próximo fim de semana, dia 25 de maio, lá na Arena MB. Os dois resultados saem amanhã. Estão rolando no Instagram, arroba quem não faz toma. As regras tem deixar o perfil aberto, que é sempre importante. Se você falar para o cara seguir nós, eu não vou mais deixar você falar. Não posso falar, então? O quê? Para seguir a gente? Ai, falou! Ninguém gosta. Arroba quem não faz toma. Agora o Milk Chance tem o David Frankenheim, lá. O David Frankenheim, lá. O David Frankenheim, lá. O David, meu. Não vou falar, não vou falar. Ele é David Oppenheimer, lá? Não, meu. É um baita show, esse do Milk Chance. Vai ser domingo. É domingo, meu irmão. Frankenheimer. Eu falei aqui, David Oppenheimer. É a mesma coisa. Muito bom, muito bom esse show. Esse show é bacana. E o Grécio Camarote é bom. Muito bom também, muito bom. Eu quero começar com a notícia. Cadê o negão? Está no Morumbi. Foi ver São Paulo e Barcelona. Foi que Camarote? Camarote Stadium. Foi no Stadium. Que a gente sorteou o ingresso ontem. São Paulo e quem? Barcelona de Guayaquil. Que hora é o jogo? Nove. E por que ele já foi? Porque o Morumbi é longe, não tem metrô, não tem o trânsito. Isso é verdade. É verdade. Se o Barcelona deixou o carro na banca... Não, tem metrô. Se o Barcelona deixou o carro na banca e foi a pé. Tem metrô. O cara quer corredor, quer fazer uma maratona, vai no metrô e depois sai correndo. É 42 quilômetros. Mas é bom não ter vindo porque tem espaço para pôr meus papéis. Ah, ficou melhor assim. Então ele está por lá. E vocês já apostaram no São Paulo e quem, Penharol? Em Barcelona. Barcelona. Ontem eu ganhei dinheiro no Palmeiras, só para avisar. Eu também ganhei. Eu também ganhei, apesar de ter colocado empate. Você colocou pênalti. Coloquei pênalti. É claro, é batata. Quer ganhar dinheiro com o Palmeiras, após pênalti. Por que você falou que o pênalti não foi se nem os caras reclamaram? Foi uma vergonha aquele pênalti, Tatuola. Chamo vá. O Palmeiras devia ter vergonha. Se eu fosse o jogador do Palmeiras, eu batia para fora. Aquilo lá é pênalti, não tem lugar nenhum do mundo. E fizemos dois gols anulados. No Allianz Parque, impedido não vale, não é Tatuola? E quando põe a mão na bola, vale? Ele não pôs a mão na bola. O que ele fez? Ele estava na frente do jogador do Palmeiras, o jogador do Palmeiras cabeceou na mão dele. Pênalti? Não, não foi nem direção ao gol. No Allianz Parque tudo é pênalti. É, tudo é pênalti. Ganhamos o jogo. Lá você respirou, é pênalti. Classificados? Classificados. Passou o peracatraca, é pênalti. Bet7.com, ganhou dinheiro? Ganhei. Eu também ganhei. Eu também ganhei. Você também ganhou. Claro, postei no Palmeiras. A Bet7 dançou com nós. Dançou com nós três. Eu tinha perdido no Corinthians, né? É, eu tinha perdido. Ontem eu ganhei e perdi. Porque eu perdi no Fortaleza e Boca. Eu pus Boca. E o Fortaleza conseguiu um empate e foi espetacular. Lá na Bombonera? Lá na Bombonera, empatou no Allianz Parque. Eu não vi esse jogo. Ah, foi empate. É, começou 1x0 para o Boca. No final do jogo, o Fortaleza empatou. E esse empate vai dar o primeiro lugar do grupo pro Fortaleza. É, porque o Fortaleza ganhou aqui. O Boca pode cair fora? Isso é super importante. Porque o segundo colocado não classifica direto. O Boca vai ter que disputar com o time que vem da Libertadores. Nossa! Um capricho! É legal que o Boca se ferrar, hein? Não, ou um brasileiro que vai disputar com o Boca também se ferrar, né? É legal, muito bom. Mas o Fortaleza se dá bem, eu gosto. É, e o Fortaleza está com o Timarço. É legal. Bet7.com, o que tem que fazer, Denis? Você faz seu cadastro, a primeira coisa, se você não participa ainda, se você não brinca, não segue seu palpite lá na Bet7, faz seu cadastro, entra na Bet7.com, preenche o cadastro, no campo cupom, você coloca o numeral 89. Certo. E aí você ganha 200% de bônus. Se você não lembrar, você pode pôr Tatola, tudo em caixa maiúscula, em caixa alta. Ou deles. São três cupons que valem 200% de bônus no primeiro aporte, até 500 reais, e aí você se diverte. Tem uns jogos. Hoje, creio, são palpites. O Fulminense está jogando agora. Está jogando. Está jogando. Está. 0 a 0. 0 a 0. Porque é o Portenho. Serra o Portenho. É. E o São Paulo joga agora os nove, enquanto esse Barcelona deve ganhar também. É, eu já botei lá, botei São Paulo, 3 a 1, Barcelona. Não, o Barcelona está pagando pra caramba. Eu fiz duas apostas, vou ser sincero. Eu botei 3 a 1 para o Barcelona, 3 a 1 para o Barcelona. Você põe 10 reais e ganha muito. Ganha muito. E botei o dinheiro do São Paulo também. Mas esse aí se perdeu, porque o Barcelona não tem a mínima chance de ganhar do São Paulo. Você acha? Acho. Mas tudo bem. Hoje acho que não. Acho que ele vai dar São Paulo. Ele vai jogar o Cavani do São Paulo, joga? O Cavani e o Cavani. É a mesma coisa. O Cavani e o Cavani. Não, o Cavani joga um jogo dois meses fora. Daqui dois meses ele volta. O Lucas está no banco, parece. O Lucas vai voltar hoje. O São Paulo. Volta no banco? Não sei. Bet7.com, siga o seu instinto. Vamos começar com o Caio Blá. Não, eu achei que você ia começar com os três. Vamos começar com o dia de hoje. É porque eu falei no meu horário. Vocês podem... Vamos falar. Vamos falar do... Hoje a gente perdeu três caras que são fundamentais para a comunicação e para o futebol. Eu não conhecia esse Apolinho. Então, o Apolinho, na verdade, para a gente aqui de São Paulo, ele não tem importância, é muita importância porque a gente não conhece. Porque ele é um cara do Rio de Janeiro. O que aconteceu aqui? Pera aí. É o efeito do... Pega nos outros, não é o seu. Ah, tá. Deixa gemer um pouco. Deixa o tatuá acabar aí. Pronto. O Apolinho, ele é um cara que é mais conhecido no Rio de Janeiro, porque ele é de rádio do Rio de Janeiro e a gente não tem muito contato. Ele foi técnico do Flamengo. Então, a gente conhece porque uma vez o Flamengo inventou ele botar ele como técnico. Mas foi dois jogos, três jogos. É a mesma brincadeira. Juca Kfuri, você é técnico do Coriente, entendeu? Então, o Apolinho a gente não conhece muito. Mas o Antero Greco e o Silvio Luiz são caras que são gênios. O Silvio Luiz é um dos maiores narradores. Revolucionou a narração esportiva. E o Antero Greco é um jornalista espetacular, né? Eu acho. Eu acho. Você chegou a conhecer pessoalmente? Não. Nenhum dos dois. Ah, o Silvio Luiz conheci na RedeTV. Na RedeTV a gente contava direto com ele lá. O Antero eu não conheci pessoalmente. O Silvio Luiz era um cara mais agressivo. Até na piada, naquele jeito. De tratar as pessoas. Ele é mais grosseiro. Bem grosseiro. Bem grosso, é. Bem grosso. Ele não é uma pessoa, assim, calma. Ele tá sempre... Ah, ah, ah. Mas é um gênio, cara. Sim. É um gênio. O que esse cara fez com a narração esportiva, pra mim, não tem nada igual. Ele é referência pra todos os grandes. Pra todos os grandes, né? O Galvão, a referência dele era o Silvio Luiz, o Luciano do Vale era o Silvio Luiz. Assim, porque ele era mais velho que os todos. A gente falou, eu ainda falei no início, você sabia que o Silvio Luiz foi o primeiro repórter de campo a entrevistar alguém? Ele foi o primeiro repórter de campo. Não sabia. Ele chamava Clube dos Esportistas, ele reunia um monte de gente, tinha umas mulheres servindo drink, jogador, era artista, e era uma conversa maluca, era um programa espetacular. Ele foi ator. Ele foi ator, ele foi ator, né? Ele foi ator. Ele casou com uma atriz? Não. Era atriz? Cantora. Cantora. Marcia. Marcia. Pô, esse cara era demais, não tem que falar. Ele era um gênio. O Antônio Greco, sem palavras, né? O cara, a postura dele como homem já desmonta. Ele era um crânio, né? Ele é um crânio. Genial, genial, genial. E tem uma, 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 a Esportista, que foi a ESPN, que postou agora há pouco, o amigão dando um depoimento. Ah, eu vi. Pô, você viu isso? Vinha triste demais. É, meu. Ele falando, e ele termina falando que, que o céu é verde, não é azul, o Antônio Greco. É. É desmontar. E eu conheci o Antônio Greco também. Então, é um cara, rapaz, que posição política, que postura de cara. Sabe? E não era, e não era, e não era, ter posição, não quer dizer ser maior morado, nem maior educado. Não, nada, nada. Ele era divertido e sabia convencer as pessoas na argumentação, não na, no grito, nem nada. É verdade. É, é triste ter ir embora tão cedo. O Silvio Luiz já não é tão cedo, com 89 anos, né? Já tinha. O Antônio foi câncer, né? Exato. E o Silvio tava fazendo o podcast lá com... Ele passou mal com o Carioca e com o Polo. Na transmissão. Na transmissão da Record. Na Record, na final de Palmeiras e Santos. Ele passou mal ao vivo ali na transmissão dele. Porque a transmissão... Porque era pelo YouTube, né? É, eu acho. Era pelo YouTube. O R7. R7, é. Que é o portal da Record. R7, é. Que é uma transmissão no esquema dessas de internet, que não fica mostrando no jogo. Mostra os caras. Mostra os caras, é. Então mostra nitidamente, ele levanta o braço, falando que tá passando mal, e o Bolo, o Carioca, desesperado assim, corta a transmissão e ele vai pro hospital e daí... E os meninos separaram aí uma... Do Silvio Luiz. É legal pra quem não lembra, né? Tem muita gente que... O Silvio Luiz já é mais antigo, essas narrações que a gente tá falando, é uns 80 e 90. É. Tem muita gente que não conhece, a gente separou aí. Uma pergunta assim, só um segundo. Eu nunca tinha reparado nisso, mas eu sempre soube de sem querer. O Silvio Luiz não gritava gol, né? Não, é o único nadador que não fala gol. Quando ele fala, olho no lança e falava... É do... Ele fala... É do... E fala... Não, é do... Não, é do Palmeiras. Ele fala de todos, Papão. Você é besta, mano. Mas ele não gritava gol. Falava muito mais do Corinthians. O Palmeiras nem fazia gol, né? Isso, mas solta o som. Vai, solta o Silvio Luiz. Bota aí, José Ruela. Hoje ainda. Quando não era, ele botou. Ah, meu Deus do céu. Agora, pelas barbas do profeta, pelo amor dos meus filhinhos, o que é que eu vou lhe dizer lá em casa, está todo mundo como o Papai Noel, no meio da caneta dele, foi, 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 foi ele, balançou o capim no fundo do gol, no pau, e sei lá. Esses são os bordões dele, né? Era demais, né? Era. Era muita coisa, né? Todo mundo conhece os bordões. Tem narração dele? Tem narração? Vamos ver. Então, vamos achar. Vai lá. Ô, vira comigo no replay, foi, 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 e ele, lá vai ele, olho no lance. É muito legal, né? Sensacional. É muito bom, muito bom. Ele foi genial, uma pena, mas assim que funciona, né? É isso. A vida é desse jeito, um vai embora mais cedo, o outro vai embora mais tarde, mas legal que todo mundo, todo mundo, todo mundo está falando dos campos. Não, é impressionante. Hoje eu não estava... Porque os dois, os três, no caso, foram juntos, né? Eu estava vendo nas redes sociais, principalmente no Twitter, assim, a gama de pessoas homenageando eles, vai de, de colegas, né? De profissão de jornalismo, jogadores, clubes, o presidente, o Lula, mandou mensagem falando dos três. É, legal. Enfim, é, artistas, todo mundo falando deles. Parece, eu falei hoje no show do Tatola, lembra do dia que caiu o avião? O avião da Chapecoense? Não, não, o dia que caiu o avião do Roque, que fala que o dia que o Roque morreu, né? Ah, tá. O B-Rolli e outras coisas. Mas, hoje é o dia que o esporte morreu. É, hoje é o dia que a narração, que o jornalismo esportivo perdeu um pedacinho. E tem um pouco de áudio também, se quiserem mostrar, do Antero, com o amigão, as piadas de quinta série que eles faziam. Que era muito divertido. É, é uma compilação dos históricos, tá aí? O São Paulo também está perto, de acordo com o atacante argentino, Milton Caralho. Vai ser difícil, né? Bom, mas você não precisava encher a boca também pra falar, né, o nome dele, pô. Por hoje é só, amiguinhos, e eu achando que a gente ia falar, vai, de... Esportes Intervolta ao meio-dia às oito e meia. E nós estaremos agora. Esportes aí. Tchau, desculpa. Eles eram demais. Eram demais. Tá doendo a boa. Eles são muito bons, né, cara? É uma pena. E agora vão ter um bom lugar no céu, né, Ricardo? Com certeza. Então, um beijão pra família, pros amigos, pra todo mundo. Pro Antero, pro Silvio Luiz, pro Apolinho. Que é isso aí, a vida é desse jeito mesmo, infelizmente, né? O Apolinho tinha um negócio que ele falava, mas eu gostava dele porque ele era grandão. E sim. E de vez em quando eu acompanhava. E ele ia na garrafa do café, onde ficava o café, e falava, essa garrafa de café é tudo. É aqui que eu encontro meus amigos. É isso, é legal demais. É o café que botava todo mundo pra se encontrar. Eu não sabia que tem uma expressão que foi ele que inventou, que todo mundo usa, né? E eu não sabia, porque como eu não acompanho as coisas do Rio de Janeiro, que é aquela expressão, ô, esse cara tá parecendo um pinto no lixo, né? É, foi ele que criou isso aí. Muito bom, é isso aí. Uma pena. Então, um beijo pros três. Tá tudo indo pro céu. Tudo de mondada, né, cara? Muito legal. Isso aí. Vambora. Já era. Acabou. Não tem jeito. Vamos seguir. Tomara que venha gente nova, com talento, com todo mundo, pra gente poder continuar seguindo. Eu ia falar do Caio Black na hora. O que aconteceu com o Caio Black? O Caio Black, ele namora aquela Luísa Raiz. Uma atriz. Sim. Atriz famosa. É, então. Aí ela faz muita novela, série, faz um monte de coisa, filme, tudo. Ele namora, ele é casado com ela há sete anos. É. E eles têm um relacionamento aberto. Ah. Que é aquele que o coleguinha pode ficar com o coleguinha, 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 coleguinha. E bota a coleguinha pra dentro. É, às vezes bota a coleguinha pra dentro pra fazer uma brincadeira. Mas normalmente é fora. É fora. Mas o que acontece, aí teve um show agora esses dias no Rio de Janeiro, e o filho da Caça Heller tá cantando, o nome dele é Chico Chico. Chico Chico, é. É, que é o filho da Caça Heller, que é o Chico Heller lá. E aí ela foi no show lá, não era o show do Chico Chico, mas ele tava lá. E começou a dar uns pega no moleque, no filho da Caça Heller. E os dois tão, parecia a briga. Cê tinha que jogar água. E cê... E aí alguém filmou tudo e falou, ah, a mulher do Caio Blá tá pegando o filho da Caça Heller. E aí o Caio Blá agora veio e falou assim, pessoal, esse negócio de monogamia tá por fora. Essa coisa de posse, de ciúmes, de é meu, é meu, é meu, só atrasa o lado. Tá tudo certo, ela faz os dela, ela faz os meus. E aí todo mundo ficou assim, meu Deus. Ué, você é o combinado? É, não, é o combinado. Mas é que surpreende um pouco, né? Porque não é o padrão, né? É, então. Não é o padrão. Mas se tá combinado, tá combinado. O combinado não sai caro. É, é isso aí. A linha Smart Home da Setinha acaba de chegar ao Ipiranga Caio Blá. Olha que beleza. Pode comprar um lá bonitão, hein? Hã? Imóveis ideais pra quem deseja morar pertinho do metrô, com lazer completo, flexibilidade de pagamento. Quer comprar um AP que já vem com projeto de decoração? Hã? Tudo isso você encontra no Smart Home Alto do Ipiranga. Apartamentos incríveis de dois e três dormitórios. Apenas uma quadra da estação do metrô. Vale a pena ir lá visitar o stand na Rua Vergueiro 6385. Smart Home Alto do Ipiranga. Sua escolha inteligente. Apartamento da Setinha. Quando a gente fala da Setinha, fala, é, eu vou te falar. Ou apartamento bom. Ou tá, eu vou te falar. Fala, Ricardinho. Rapidinho, só pra gente acabar com os áudios que a gente tem ali. O Cássio hoje falou o motivo por que ele vai sair do Corinthians. Ele já confirmou? Tá aqui, ó. Vai, põe aí. Tem ele falando. Faz porque chegamos em casa. A gente vai fazer uma grande vitória e sair do Três Ponto. Ah, entendi, mano. Mas já foi mesmo agora? Não, ele falou. Mas repete que ele não entendia o finalzinho. Quase porque chegamos em casa. A gente vai fazer uma grande vitória e sair do Três Ponto. Três Ponto? Ah, Três Ponto. O problema são os Três Ponto. Foi aquele gol que ele tomou que perdeu os Três Ponto. É cada uma, né, meu? Falou que se encontraram piranha no Rio Grande do Sul. É. O Guaíba. Tava, sei lá, alguns anos, uns três, quatro anos atrás, os pescadores, o pessoal que vive ali, tinha identificado uma espécie de piranha. Mas piranha mesmo. E aí o que acontece? É, já estavam preocupados porque estavam comendo os outros peixes, já estavam com... E com essa enchente toda, as piranhas invadiram as ruas de Porto Alegre, porque o Guaíba é que beira ali a cidade. Depois vai pra aquela lagoa dos patos, não sei o quê. Sei, sei. E diz que tem jacaré e agora piranha nas ruas de Porto Alegre. E agora o negócio que eles estão preocupados, todo mundo, inclusive o governo vai fazer uma vacinação em massa com as doenças que vêm por aí, né? Então todos os... Todo mundo vai ter vacina pra todo mundo de gripe e várias outras porque... Não vai ter jeito. Eles vão pegar muitas doenças. Vai. A temperatura ontem, eu não lembro que cidade, acho que foi em Gramado, tava 2 ou 3 graus. Está de brincadeira. Já tá muito frio. E com essa chuva arada toda, mano. E vai voltar a chuva. E todo mundo desabrigado. É verdade. E oficialmente 151 mortos. Subiu. Vai subindo um número cada dia, né? E aqui no litoral norte de São Paulo vai ter ondas grandes, hein? É, a marinha deu um alerta de ressaca. 3 metros de onda? 3 metros de onda, vento de até 60 quilômetros em algumas regiões de São Sebastião, alguma coisa assim. É engraçado isso e tá sol lá, mano. É, então, o tempo tá aberto, mas promete a metodologia de virar. Falaram que Anderson Silva vai fazer a última luta, é? É uma coisa publicitária. Ele tá fazendo uma campanha, ele e o Van Damme, provavelmente até seja o Van Damme, o oponente dele, deu uma cerveja que se chama Spaten. Ah, eu sei. Daqui de Brasil, é famosa. É, mas eu não sei se você é brasileiro, é brasileiro? É brasileiro. É brasileiro, você é cerveja? Ah, não, aqui tem, né? Não, tem aqui, não é? Não acho que é brasileiro. Mas tudo bem, eles tão fazendo a campanha da Spaten e aí anunciaram uma possível última luta do Anderson Silva, ele que tem 49 anos, que é Spaten, Fighting, Championship, qualquer coisa assim, e não divulgaram quem é o oponente. Falando em luta, ontem o Peter Frank, nosso amigo Peter Frank, que veio aqui, ele ganhou a primeira luta dele no UFC. Ganhou ontem? Lembra que ele contou a história? Lembro, lembro, lembro. Que ele foi chamado pra fazer a primeira luta? Foi ontem, eu vi o pedaço da luta, ele finalizou o oponente dele e ganhou, e aí eu até pus no meu Instagram, arroba Denis Motta, tava o videozinho do final, na hora que o juiz dê a vitória pra ele, que ele finalizou, ele fala, de o que aí, porra? E aí, parabéns pro Peter, que ganhou a primeira luta no UFC. Muito bom. Você falou do Peter, eu lembrei do Juqueir, lembrei de Maresias, lembrei de Gabriel Medina. Gabriel Medina, a mãe dele tá mandando umas indiretas, querendo reconciliação com o filho. Não, já foi. Já foi? Já foi. Mãe é mãe, né? Depois que a Yasmin saiu fora, aí eles começaram a se reaproximar, só que ainda não tava aquela coisa ainda azeitada, só que foi aniversário da irmã dele, a Sofia, que ele incentiva muito, a menina também é surfista, o pai dele, que é o padrasto, na verdade, também treina a menina, enfim. Teve o aniversário da menina, aí a família se reuniu. Aí a mãe tirou uma foto abraçadinha com ele, falou assim, o maior presente é estar aqui com a família reunida, nenhum mal pode afastar a gente, aquelas coisas. Mano, tudo que a Yasmin era que tava atrapalhando. Quando você pensar em viajar pro exterior, a companhia é uma das coisas que mais se deve considerar. Por isso, sempre que viajar pra fora, leva o C6 Conta Global, a primeira a oferecer câmbio instantâneo, 24 horas por dia, em dólar, euro, tudo em segundos, pelo mesmo aplicativo da sua conta no Brasil. Se você vai viajar pro exterior, vá com o banco perfeito pra isso, tá bom? Vai viajar? C6 Bank, abra sua conta. Pô, já pensou essa conta global? Dólar, euro, tudo na hora? É. Sabe de brincadeira, pega a cotação e já sai detonando. Fala, Ricardinho. O Palmeiras tá preocupado, o Hendrick saiu machucado ontem do jogo. É. É grave ou não? Você sabe ou não? Eu acho que não é grave não. Porque ele tem mais, pelo calendário, mais dois jogos pelo Palmeiras. É o jogo a semana que vem, porque os jogos do Brasileirão foram um adiado. Ah, porque que eu sei lá, né? Então ele tem o Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil, se ele tiver condições de jogar. É. E depois um jogo da Libertadores, que é o São Lourenço e Palmeiras. E aí o Palmeiras já tá classificado. Já, mas é o jogo que pode ser a despedida dele, né? Pode ser, pode. Você acha que ele se recupera até lá? Então eu não sei o que aconteceu com ele. Mas esse moleque, ele vai jogar, ele vai jogar de muleta esses dois jogos aí. É contusão muscular, né? Não dá pra forçar. É, não dá pra forçar. Tem uma. Aquele Esteve é nojento, hein? Ele joga. Eu falei pra você. E uma pergunta, já que você falou o jogo. Você viu o Esteve jogando? Não, eu não vi o jogo. É nojento aquele moleque. Ave Maria. Ave Maria. O moleque meu, o moleque... Então pode dizer que ele é melhor que o Hendrick. Não, ele é melhor que o Hendrick. Jogando bola, são posições diferentes. Sim. Posições diferentes, mas... Esse moleque dominando a bola, eu nunca vi nada igual na vida, velho. Você precisa assistir o jogo do Corinthians pra ver o Wesley, então. Catola, a pergunta que eu quero te fazer... Tem o Doug Ramos lá no Morumbi. Catola, eu queria saber... A torcida do Palmeiras errou o caminho e foi para o Barueri ontem. Por que a torcida não encheu o estádio num jogo da Libertadores no Allianz Party? A desculpa era a Barueri, agora foi no Allianz Party. A torcida tá com preguiça. Tá com preguiça mesmo. É porra, gente. O jogo foi uma bosta. Concordo com você, 31 mil pessoas é pouco. O ingresso tá caro? Então, sabe quanto é o de renda? 3 milhões e 400. É muito caro. Mas vale a pena cobrar esse preço e deixar a torcida de fora? 3 milhões e 400 de renda. Sem o estádio tá lotado. 31 mil pessoas. Mas é muito caro. E faltou, pô, o Palmeiras, pra lotar precisava de mais 10 mil. Então, então. Faltou 10 mil, cara lá. Faltou 9, pra ser exato, é 40 mil e pouco. 40, é faltou 9 mil pessoas. Não, mas se lota dá quanto? Dá 5 milhões. Dá 5 milhões de renda se lota. É muito caro. Mas tem que baixar o preço. Essa lenda tá muito gananciosa. Tem coisa errada aí. Porque deu 3 milhões e 400 mil reais. O Santos tem que jogar 10 vezes, 10 vezes pra dar renda do Palmeiras ontem. O Neno Soares, palmeirense, mandou uma mensagem assim. O ingresso mais barato é 200 palmas. É muito caro. É caro. É muito mais barato 200 reais do tal. É caro. Aí você vai jogar em Barueri e faz 60. Entendeu? Não, tudo bem. Aí você ganha e faz 40, 50, 60. Mesmo assim, eu tô falando, deve ter. 200 reais o mais barato é muito caro. Tem que ter. Aquele setor de cima, tem que pensar num preço melhor pra galera. É isso. É isso. Não dá pra ficar desse jeito, meu. Falando em futebol, a FIFA hoje fez um negócio muito importante. O quê? Na primeira vez ela fez um protocolo antirracismo. Ah, eu vi isso aí. É demais isso. Assim, o cabeça de ovo lá com o presidente. Eu acho que vai. Pera aí, pera aí. Agora é oficial. A primeira parte é tentar fazer. Certo. Isso é a primeira parte. Eles fizeram. A segunda parte é ter o que você falou. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Se punir do jeito que a FIFA tá falando, no começo vai dar um pouquinho de confusão, mas depois as pessoas obedecem. Bom, eles fizeram um protocolo antirracismo. Tem três regras básicas. A primeira, se verem que alguém tá fazendo racismo, o jogador vai ter que sinalizar pro juiz com o punho cerrado pra baixo. É. Fazendo um X pra baixo, assim. Falando que aí é uma indicação pro juiz. Ou levantando os dois dedos, apontando pro juiz. Esse é o sinal pro juiz. Saber que tem... Acontecer algum racismo. É. Aí vem a punição. O árbitro identificando. Ele pune verbalmente pelo alto-falante do estádio. E beleza. Se continuar, ele pode suspender a partida por um tempo. E até perder o jogo. Por um tempo, assim. Tipo, suspende dez minutos até que resolva, tire o racista da... Se não resolver, aí perde o jogo, desclassifica, aí pune o time. Isso mesmo sendo a torcida. Aí é pra torcida também não prejudicar o próprio time. Exatamente. Isso é bom. É bom. Eu só vejo dificuldade, porque normalmente, quando é com jogador, são dois caras perto e não tem outros jogadores perto. Daí é a palavra de um contra o outro, né? Daí o juiz vai ter que acreditar. Mas muitas vezes é identificado com câmera. Às vezes não. Bom, independente disso, já tomaram uma regra. Agora é punir, porque tá cheio. O que eu acho é o seguinte. Não vai ter jogo na Argentina, né? No começo da Libertadores, não vai ter jogo na Argentina. Então, falei, a Libertadores acaba, né? Acaba, né? Mas suspende três vezes um time lá que eles param. Vai ter que fazer. Então. É isso que eu tô falando. Jennifer Lopes, fala. Saiu um monte de gol no jogo do Fluminense. Um monte de gol? O Fluminense começou 1x0, o Serro Portenho já virou. Tá 2x0. E tá fazendo checagem de VAR agora lá, ó. Ah, então o gol não foi... Pra ver se tava impedido ou não esse gol. Gol de quem? Gol do Serro Portenho. O Marcelo abriu o jogo com um golaço. Golaço. Aí o Serro Portenho empatou, virou agora, mas aí tão checando pra ver se não tá... O Serro Portenho tá virando o jogo. Virando o jogo. O gol da vitória ainda não tá... Chamosado, né? Ó, Jennifer Lopes e o Ben Affleck estão se separando. De novo? De novo. Diz que não azeitou o negócio. O Ben Affleck é muito louco, né? Vamos lá. Então, dizem os amigos próximos que dessa vez... Mais louco que o Batman. Mais louco que o Batman. Mais louco que o Batman. Inclusive, quando ele foi ao Batman. Diz que agora, dessa vez, não é culpa dele. É a J-Lo que não tá se acostumando com o casamento. É, não tá... A casa que eles compraram de 60 milhões de dólares tava muito grande. E aí ela já saiu de casa, ele já tá ainda lá. Cachaça, fi. Aí o que acontece? Droga. Eles ficaram 17 anos separados. Ele é bem louco, Ricardinho. Mas o casamento... Eles já ficaram casados, já separaram e agora tentaram de novo. É uma tentativa. Não deu certo, o cara não segue sua vida. O homem moderno, o Ben Affleck, é um homem decidido, focado, comprometido. E claro, é um homem que cuida da sua aparência. É por isso que a Giovanna Baby desenvolveu produtos pra homens através da linha GBM. São desodorantes, 72 horas, sabonetes, colônias e produtos pra barba e também pro cabelo. Todos com fragrâncias incríveis, dignas de um homem de presença. Tudo é feito com a alta qualidade já conhecida da Giovanna Baby. E agora com o GBM, existem produtos feitos com nanotecnologia. Como a linha Sport, que deixa o homem preparado pra qualquer situação. Além disso, são produtos com uma apresentação sofisticada e séria, pra você que quer se cuidar pra valer. Experimente GBM, a escolha do homem moderno e é da Giovanna Baby. Como é que ficou o gol? Foi cancelado. Anulado. Anulado. Então o jogo, 32 minutos, é isso, bebê de jogo? Isso, 32 minutos, um a um. Um a um. Um a um quem? Que jogo você tá falando? Você tem que estar no rádio, tem que falar. Eu tô tentando te ajudar, mas você não resolve. O seu primo falou que você é um bunda mole, eu falei, não é, ele é inteligente. Fluminense, Serro Porteio, lá no Maracanã, um a um. Gol anulado, impedimento. Copa Libertadores da América. Copa Libertadores. Você tem que falar, Copa Libertadores da América, o jogo tá acontecendo no Maracanã agora, um pro Fluminense, um pro Serro Porteio. O Serro Porteio virou e teve o gol anulado, o VAR anulou. Pronto, dá informação. Você trabalha no rádio. Não, eu não gostei. Eu gostei do jeito que ele falou antes. Tudo errado? Tudo errado é melhor. Por falar em tudo errado, a Inglaterra vai reunir o Wolverhampton, que é um dos times ingleses da Premier League. E é um dos mais antigos. Um dos mais antigos. Pediu uma reunião, todos os times vão participar e a Inglaterra pode acabar com o VAR. Ah, é? E os times da Premier League vão decidir e o motivo, sabe qual é? Qual é? São vários motivos principais. Os nove motivos. Eu não vou falar os nove, vou falar os principais. Impacto na comemoração dos gols. Tá prejudicando a torcida, porque a torcida não comemora mais. O cara fica esperando pra ver se o gol vai ser válido. Pra não comemorar que nem o idiota. Isso é verdade. Outro. O VAR não deve analisar decisões subjetivas. Ele analisa. Diminuição da responsabilidade do árbitro de campo. Ele fica só esperando o cara do vídeo. E qual mais? E interrupção na dinâmica do jogo. Esses são os principais. E pra falar, provavelmente eles vão acabar com o VAR. Na Suécia já acabaram. O Campeonato Sueco não tem VAR também. Não tem VAR também. Não. Você é a favor disso? Eu sou a favor de não ter VAR. Não tem VAR e você, Denis? Eu não sei. Eu tô pensando isso agora. Eu gosto do VAR. Só que eu acho que o VAR interfere demais. É, eu... De verdade. O que me incomoda mais... Eu acho que ele ganhou muito poder. Eu acho que é melhor ser. Eu acho que tem que ser duas, três coisas. O juiz errava menos do que agora. Mais do que o poder. Isso aí, pra quem vai muito no jogo e torce... No campo, né? No campo, você acabou com a experiência dessa pessoa. Porque você não consegue mais comemorar um gol. Quando sai o gol, você fica esperando aquele maldito ver se ele vai dar o gol ou não. Calma, brincadeira. Não fala assim. Calma, não fala do lado. Eu odeio fofoca. Eu acho uma cafonista esse negócio de fofoca. É uma coisa que só atrapalha a vida dos outros. Mas a Graciane tá recebendo uns presentes anônimos. E agora veio um cara da... Agora apareceu. Eu vi. Quer dizer, não divulgaram o nome dele ainda. Mas... Não é o cara da flor. É o cara da flor. Não é o cara que tem a loja de carro? A loja de carro da flor, do Anel. Ah, ele é dono da loja de carro? Ele é dono de uma loja de carros importados aqui em São Paulo. Essa pessoa na leste ali... Não é o Faninho, não. Não, não é o Faninho. O Faninho é casado. O Faninho não, é. E nem o Diogo da Speed Clean. Também é o Diogo da Speed Clean. O Ricardo Esquercalo, que é o lado da New Park. Não, não é esse. Não é o pessoal da New Park também, não. Nem o Toninho, nem o Ricardo. Não, nem o Toninho, nem o Ricardo. É, parece que... Pra mim falarem, eu não gosto de fofoca. Não é o Charles também da Itatiaia. Não, não é o Charles, nem o Jean. Não, nem o Fábio da Vite Norte. Também não. Também não. Parece que é da Zona Leste. Não é ninguém da Fiat também. Não, não, ninguém da Fiat. Dos Marengo, sabe que as ruas Marengo ali? Sei. Tem um monte de... Tem rua Marengo que não acaba lá no Tatiapéria. Todo mundo é Marengo lá. Tudo é Marengo. Parece que é de lá. Mesmo gole de fofoca, então eu não vou ficar confirmando. É. Mas aí descobri, e ele já tá beliscando a Garciane. Como já? Porque é o seguinte, ela ficou... Ela queria um carro zero importado. Não, não. Ela gostou do Anel. Ah, só o Anel. Descobri o Anel. O Anel é da Vivara. É da Vivara? Eu falei pra você que é da Vivara. Então, a gente ficou no do Seratipo. É, no QH-Sterno, não sei o que. É, Vivara. Bom, Vivara. Aí ela ficou muito curiosa. O cara deu uma letrinha e ela descobriu. Aí eles se encontraram. Ela já tá beijando o rapaz. Como é que você sabe que tá beijando? Eu odeio, porque eu não vou falar mais nada. Não, eu não posso falar. Fala, Dê. Não, eu quero saber, pô. Na academia. Saiu da academia. Saiu da academia. Ela é de São Paulo, né? Porque eu não sei nem daqui. Ela morava no Rio de Janeiro porque era do Belo. É que aí, pá, pá. É, e ela voltou pra cá. E o cara falou o quê? Tu, 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 tu. Pá! E mandou bala. A cena meteu marcha. A cena aí já saiu de Anel, novo, rosa, flor. Meteu no marcha, pá. Pepino de novo. Ah, Dê, Maria. Fala, Ricadinho. O Betão de Boston mandou uma mensagem. Essa história do casamento do Ben Affleck me lembrou que o casamento é feito de beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se der errado, paciência. É boa, né? É boa. Muito bom. Vamos fazer o som? Vamos. Vamos lá. Que som é esse? Apoio Bonecos Colecionáveis Fandom Box. Todos temos um lado fã para nos orgulhar. Vai lá. O Bonecos Colecionáveis Fandom Box tem uma coisa especial que é Hello Kitty, 50 anos, a gatinha mais famosa do mundo, e uma versão exclusiva, edição exclusiva, e não pode faltar na sua coleção. Você pode ir lá no Shopping Vila Olímpia, na exposição que está rolando da Hello Kitty, 50 anos, e é um produto 100% nacional, qualidade espetacular, boxe de acrílico exclusivo também da Fandom Box, para você colecionar e preservar seu bonequinho. Shopping Vila Olímpia, a exposição está lá da Hello Kitty, 50 anos, você participa lá, passeia lá, no final tem a lojinha. Fandom Box, todos temos um lado fã para nos orgulhar. Muito bom. Um beijão para o Viana, que está ouvindo nós. Doutor Rafael Praceres, é isso? Praceres, Praceres. Praceres, Praceres, sei lá. Como é que fala seu nome, Viana? Bota aqui para nós, que eu esqueci. É um barta pediatra. É, Rafael Praceres, Praceres. É qualquer coisa assim. Sempre esqueça, ele está digitando aqui já. Está aqui, ó. Placeres. 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 Nome feio, danado. O nome é feio, mamético, sensacional. Sensacional, toma conta das crianças, ele toma conta. Não, ele faz um trabalho espetacular. Do Anthony agora. O Anthony completou quatro meses, meu. Só de tio-avô, né? O Anthony já está com quatro meses e o Viana que cuida dele. Doutor Viana, doutor Rafael Praceres, um beijão para ele. É isso. Vamos fazer o som? Vamos fazer? Vamos. Então tá, vou fazer o som agora, 30-16-0089, Ricardinho. É isso. É o primeiro, né? É, o primeiro dia do som novo, ontem acertaram. A gente precisa bater a reprise, sempre do cara que acertar, para a gente mostrar no dia seguinte aqui. Então hoje... Como vocês pensarem, né? Hoje é 500 reais, mas... Ah. Teve tá atolada, né? Teve tá atolada. Vamos dar mil reais hoje. Não, mil é muito. Dois mil? A gente tá dando muito dinheiro. 600 reais, tá bom demais. Não, que 600, o quê? Mil reais. Não, mano. Seis, seis. Mil reais, a gente recebeu hoje. A regra é tudo bem. Calma que a gente pagou. Calma que tem... Mil reais. Um mês foi não. Um mês e 50 dias foi difícil. Mano, um mês e cinco dias. Abriu já teve cinco semanas e para a gente ter mais duas, foi 700 semanas. É, o nosso abril, pelo amor de Deus. É... A regra diz que no primeiro coisa não aumenta, mesmo que faltar o quê? Não, aumenta. A regra falou isso? Falou, tá na fase de quatro. Então eu vou dar mil reais e se acertar mil reais e quem vai pagar 500 é o negão que não veio. Então tudo bem. Mil reais. Fechado? Semana passada ele pede até de 100 pra nós. Mil reais. Então... Som novo. Lembrando que é o seguinte, é a primeira vez do som. É. A largada quanto é? 500. Hoje nós vamos dar mil porque o negão tá no Murumbi, certo? Certo. Foi lá ver o jogo do São Paulo. Vagabundo não trabalha. E se o São Paulo não vai pagar tudo? É, mil reais. Certo, Ricardo. Certo. E amanhã, se ninguém acertar, vale 600. 600. Volta pro normal. Fechado? 30, 16, 00, 89. Vou pegar o primeiro aqui, ó. Já tem gente na linha. Alô, 89. Alô, boa noite. É você mesmo. Tudo bom, meu amigo? Tudo ótimo. Então tá bom. Tá falando baixo por quê? Tá escondido. Tá espantado? Tá no trabalho, tá no trabalho. Tá no trabalho? O que você faz? Bibliotecário. Eu já liguei outras vezes. Ah, eu quis esconder na mesa. Ah, meu. Então tá bom. Então vamos falar rápido e baixo. É, vou botar o som pra você. É a primeira vez. Como é seu nome mesmo? Renan. Renan. Renan, presta atenção aí. Vai ter que aumentar esse som, hein? Eu não ouvi nada. Tá muito baixo. Põe de novo. Põe outra vez. Tem que dar um ganhozinho nele pra melhorar. Você conseguiu ouvir, Renan? Um pouco. Um pouco. Vamos ouvir mais uma vez. Mais uma vez pro Renan. Bota aí o que tem de gás. Ô, Cidade, tem que aumentar o bagulho aqui, mano. Vai. Tá baixo ainda. É. Tem que dar uma engordadinha nele. Tem que dar uma engordadinha nele. Renan, que som é esse? Bom, tá parecendo alguém colocando moeda dentro do cofre. Caraca, esse moleque é esperto, né? É. Você é esperto, cara. Sabia? Eu gosto quando você participa aqui, mano. Quanto tempo você trabalha de bibliotecário? Vai fazer dois anos. É? É chato ou é legal? É. Qualquer outro trabalho tem essa parte chata. É. Mas é calmo, né? É muito silencioso, né? Silencioso da porra, né? Você sente falta do barulho? Ah, a gente sente. Vai pra rua aqui. Vai pra rua. Onde que é exatamente aí? É no Albert Einstein. Ah, no Albert Einstein. Boa. Então quando for... A biblioteca é dentro do hospital? Dentro do hospital? Na faculdade. Na faculdade. Ah, na faculdade. Ah, legal. Qualquer hora que a gente for, eu vou te visitar aí, tá bom, Renan? Fechou. Tomara que você ganhe. Eu não tenho a mínima ideia do que é. Acabei de ouvir o barulho com você também. Não sei. Mas o que você falou me parece que faz sentido. Faz sentido. Faz sentido. Repete o que você falou, por favor. É colocando moeda dentro do cofre. É colocando moeda dentro do cofre? Renan Bibliotecado, que sempre participa. Menino, gente boa da porra. Trabalha no Einstein. Trabalha na biblioteca do Einstein. Nunca aguenta o cara. O chefe dele vai ser meu. Que se dane. Que se dane. Ele vai perder o emprego. Ele tá no trabalho. Que se dane. Não, se dane. Ele tá com emprego garantido. Dois anos e tal. Atenção. Vai sair no primeiro? Uhum. Bruno. Não, no primeiro não. Vai valer mil reais. Errou. Ai, caraca. Abraço, Renan. Valeu. Valeu. Abraço. Vou pegar mais um aqui, ó. Alô, oitenta e nove. E aí, Tatola. É aqui mesmo. Seu nome? Que sorte, cara. Eu liguei ontem. Que sorte. Opa, muito bom. Que você não ganhou ontem? Não ganhei. Eu falei o alumínio. Alumínio? Ah, alumínio. O seu palpite não era ruim, não. O que era mesmo o resultado ontem? Era a forma de gelo. A forma de gelo. Então era ruim, né? Você era a forma de gelo. Você falou alumínio. Mas parecia. Mas parecia, né? Parecia mais alumínio do que a forma de gelo. Quanto saiu ontem de grana? Foi 750. Que 50? Que 50? Que 50? Não teve 50. 750 era meu 10%. Você é muito jeca. É que eu pus 150, eu peguei a administração. Você é muito jeca, mano. Pode dar pra mim, né? Como é seu nome mesmo? Desculpa. É o Rafa, gente. Rafael. Rafael, presta atenção. Tá meio baixo o som aqui. É a primeira vez que a gente tá usando. E amanhã nós vamos dar engordada nele. Vou colocar pra você. Presta atenção. Tá. Que doideira esse som, hein? Isso aí, rapaz. Será que... Eu não consegui... Eu não tenho uma opinião formada. E você, Rafael? É, eu vou chutar, né? É óbvio, é. É uma caixinha de fósforo. Uma caixinha de fósforo pode ser. Fazer uma... Uma caixinha de fósforo. Rapaz, será que é uma caixinha de fósforo? Eu tenho a mesma ideia. A caixinha de fósforo usava pra tocar samba. É, eu... Será que é uma caixinha de fósforo? Não parece pra mim uma caixinha de fósforo. Pra vocês parecem? Pra mim não, mas não parecia também. Nem o... Nem a moeda. A moeda também não parecia. Também não parecia a moeda? Pra mim não. Uma caixinha de fósforo valendo mil reais. Porque o negão não tá aqui. Porque se ele tivesse, valeria 500. E se o São Paulo ganha, ele vai pagar tudo. Se o São Paulo ganha, ele jogou na Bet 7, vai pagar tudo essa bagagem. É isso aí. É, já paga tudo. É uma caixa de fósforo? É o segundo participante desse novo desafio do Que Som é Esse? Valendo mil reais, Bruno. Errou! Não é. Abraço, irmão. Abraço, Tato. Valeu, valeu. Vou pegar mais um aqui. Deixa eu pegar mais um aqui. Alô, 89. Alô. É você mesmo. Seu nome? Davi. Tudo bem, Davi? Tudo bem, Tato. Beleza. Você tá ouvindo a rádio de que forma? No rádio mesmo? Eu tô ouvindo no carro. No carro. Você conseguiu ouvir o barulho mais ou menos quando eu coloquei, não? Mais ou menos, sim. Mais ou menos. Você vai ouvir de novo, então. Você viu que já engordou ali. Já deu uma engordada? Aumentei, aumentei. Tá na pasta já. Aumentou na pasta, vê se você... Dá tempo, não vai dar. Agora não vai dar. Você quer acabar com a profissão do Bruno? Quer derrubar o cara, mano? O cara nem... O Bruno, coitado, tem quantos dias você está aqui, Bruno? Três dias? Nem uma semana ainda. Quatro? Seis dias. Uma semana? Seis dias. É isso, é? Seis dias. Pelo jeito, vai ficar só seis. Não, não, não. Uma semana a gente deixa ele completar. No mínimo seis anos. Porque é capaz de amanhã você não vir. E se você não vier, a gente precisa dele. Então até amanhã ele fica. Então até amanhã você fica. Seis anos. Na segunda-feira nós vamos conversar lá naquela salinha lá que você conheceu já. Pra ver se você fica mesmo. Bota o som pro... Como é mesmo o seu nome? Davi. Davi. Bota o som pro Davi, vai lá. É. Davi, você tá no carro. Você deve ter aumentado o volume aí. O que que você acha? Eu acho que é uma lata sendo aberta com abridor de lata. Uma lata. É, parece. É que o barulho vai fazendo... É, tudo que... A moeda acho que foi o que menos achei. A caixa de fósforo talvez... Mas agora é uma lata sendo aberta. É. É isso que o Davi falou, né? Foi. O Davi falou uma lata sendo aberta, vale mil reais. É a primeira participação de todo mundo. A gente não tem ideia. Eu não tenho ideia do que é, juro por Deus. Eu sou... Tô assim, sem saber o que é. Sabe não? Não. Tá sabendo não? Você sabe? Não. Você sabe, né? Não sei. O bebê gigante sabe. Você sabe, bebê gigante? Eu sei. O Bruno também sabe. Ele tem que saber. Eu sei também. Tem que saber também. Não sabe se a gente acertou ou não. Então é uma caixa... É uma lata. É uma lata. É uma lata. Será que é abrindo uma lata e o Davi leva mil reais e acaba com a brincadeira hoje? E nós vamos ficar duro cada vez novo? Ó, eu gosto quando vai pra nove pau, nove e meio. É uma lata sendo aberta? Vai lá, ô tonto. Errou! Ah, ainda bem. Que isso, Tantan. Abraço, Davi. Abraço. 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 Pra gente acumular mais, né? Pra gente acumular mais grana. É, certo. Mas então amanhã vai pra quanto? Você vem amanhã? R$ 700. Amanhã vai ser mil de novo. Amanhã é mil de novo. Amanhã é mil de novo. Eu tenho que aproveitar. O silêncio. De novo essa desculpa? Deixa eu falar. De novo? Vai, leia o que você precisa ler. O Ian. O Ian vai embora terça-feira. Ui, tadinho. Eu vou aproveitar e ficar no final de semana com o Ian. Traz ele aqui. O João Pedro tá na praia também. Ah. Eu vou aproveitar e ficar com o meu silêncio. Tá bom. Vamos ver. Tudo bem. Tá tudo certo. Posso faltar? Você já faltou. Você já faltou. Se não fosse o Ian ia ser por outra coisa. É. Pra salvar a tartaruga. Vamos fuçar. Hoje estavam os dois gatos soltos. O cachorro e a tartaruga. Estavam numa festa lá. Fala aí, ô Zé Noela. Muito arco de Noela. Fuçada na rede. Ana Maria Braga. É. A vida é feita de escolhas. Quando se dá um passo pra frente, alguma coisa vai ficar pra trás. É, é isso aí. Não tem jeito. Arnaldo César Coelho. Acho que eu vou chorar. Chora. Arnaldo César Coelho, Silvio Luiz, depois de um jogo, eles eram juízes, né? Eles estavam juntos. Silvio Luiz, depois de um jogo, me ofereceu dormir na casa dele antes de voltar pro Rio. Dormir no quarto do seu pastor alemão, que ficava rodeando a cama a noite toda. Nossa. Que noite. Nunca mais aceitei dormir lá. O Carneirinho tá ouvindo a gente e mandou a narração do Silvio Luiz na bota. Na bota. Ele jogava a bota. Foi o que tinha um conta de condomínio lá e ele narrava a bota. Ah, que legal. Muito bom. Silvio Luiz, eu peguei o último tweet do Silvio Luiz. Ele era muito ativo no tweet. Ele gostava mesmo. Escrevei demais. O último tweet dele foi dia 3 de abril. Ele já tava internado. Ele escreveu o seguinte. Ana Thaís apareceu. Esse foi o último post dele, que ela tava de férias e ela apareceu pra comentar um jogo. E ela postou sobre ele também. A Ana Thaís escreveu o seguinte. Seu Silvio Luiz, gênio da narração. Existe um trio na minha cabeça que embalou a narração esportiva brasileira na TV e na nossa geração. Silvio Luiz, Luciano Duvalli e Galvão Bueno. É mesmo. Silvio era irreverente, ousado e moderno. Não adianta ninguém copiar porque não dá. Olho no lance. É isso aí. Ele é espetacular. É o trio mesmo. É isso. Feda. Everaldo Marques. Everaldo Marques escreveu sobre o Antero. Eles foram muito tempo colegas de trabalho. Muito, muito. Vamos pra sempre. O Antero tinha 30 anos de ESPN. A ESPN tem tudo isso? Tem. Trinta anos. Não, não sabe quem tinha tudo isso aqui no Brasil. Everaldo Marques. Vamos pra sempre nos lembrar de você assim, sorrindo. Você adorava sorrir. Você adorava nos fazer sorrir. Quem só conheceu o profissional viu o trabalho de um dos caras mais sensatos do nosso meio. Um craque das palavras escritas e faladas. Quem foi além disso teve a sorte de conviver com um cara pra lá de especial, inteligente, generoso e gentil. O mundo seria um lugar bem mais leve, agradável e gentil se houvesse dezenas de Anteros. Mas você era único. A perda dói muito. Tô devastado. Mas um dia ela vai virar apenas saudade. Que saudade, Antero. Vai em paz. E que Deus ajude sua maravilhosa família a atravessar essa dolorosa turbulência. Muito bom. É isso aí mesmo. Eu peguei alguns, um de cada um. O que teve de postagem pra eles hoje é uma coisa impressionante. Eu acho que a ESPN, a gente tá falando de 30 anos da ESPN, e no melhor momento da ESPN pra mim, pra mim, é do João Palomino dirigindo. É verdade. Era o João Palomino lá. Com o João Palomino dirigindo, pra mim, a ESPN foi imbatível no canal de esporte. A gente ficava tudo assistindo, né? Era uma linguagem muito fácil. É, o Palomino tocava bem ali. O Criador, Deus, escreveu o seguinte. Sim, eu tô organizando um campeonato de futebol aqui no céu. Essa é a explicação pra negócio, cara. Muito, quem escreveu isso? Deus. Deus, o Criador. Muito bom. Um narrador, um comentarista e um repórter. Muito bom, muito bom. O Danúbio, o time Danúbio, que jogou com o Atlético Paranaense. Perdeu ontem. Ganhou do Atlético Paranaense. Ganhou? Em Curitiba, 2x0. 2x0. Também, dois dias que o Atlético tinha jogado aqui em São Paulo. Mas não é que não pode ir rápido. Não, três dias. É três, pode descansar, né? Não tem um negócio de cinco lá que fala? Aí o Danúbio, não, três dias. 72 horas. O Danúbio, depois do jogo, fez uma postagem. Olá. Es de la pizzeria de Curitiba? Pedi uma pizza del tamanho de Atlético. E só me deram una azeituna. É ridículo. Mas faz sentido. Deram aquela provocada, né? É, muito boa. Maísa, gente, meu tio que mora no Rio Grande do Sul mandou a previsão do tempo. E de verdade, tá frio. Eu sei que tá todo dia, que todo dia estamos falando sobre doações e tudo mais. Mas é realmente importante reforçar. Quem tiver um casaco sobrando, moletom, cobertor, doe. Doações em boas condições, claro. Mas enfim, ajude como puder. É isso aí. É verdade. Agora tá chegando o inverno lá. O inverno lá. Perderam tudo. Não tem roupa, mano. É. Não tem nada. E não é só roupa. A pessoa tá fora da casa dela. Ela tá num ginásio. E não tem previsão de volta. Então, tem que ter cobertor e roupa aí. Vai dar certo. Vai dar certo. Stephen King, o escritor, escreveu o seguinte. Duas questões muito importantes. Primeira, Stones ou Beatles? Segunda, melhor livro de Agatha Christie. Ó. Ó. Eu só sei a primeira. A primeira, quem que é? Stones. E a segunda, Tatala? Vou falar Beatles, só pra ficar diferente. Eu falaria Beatles também. O melhor livro da Agatha Christie. Eu gosto daquele assassinato no Oriente Express, o trem, que é espetacular. Eu acho que a do trem é demais. Eu não sei o nome. Que tem a versão do filme. É. É o assassinato no Oriente Express. É muito, é muito, mano. Eu acho a Agatha Christie um negócio espetacular dele. É espetacular. Eu não sei ver os filmes, o livro não li nenhum. Porque o filme é mais rápido, né? É. É mais rápido. É duas horinhas. Bolívia Zica. Bolívia Zica escreveu o seguinte. Corinthians não tá se livrando do Cássio. Tem contrato até o fim do ano e foi proposta a renovação. A torcida nunca vaiou ou xingou ele no estádio. Foi vacionado outro dia como reserva. O hate nas redes tem em todo lugar. Cássio é que cansou e precisa mudar de ambiente. Escolha dele. Isso faz parte. A gente vai fazer uma grande vitória e segue os três pontos. É, segue os três pontos. Essa é a... Mas tentaram ameaçar a família dele de morte. Mas na internet tá tomando. Os caras aqui querem. Isso faz, mano. Mas reflete na vida do cara. Mas daí então ninguém joga em time nenhum. Bonito por bosta. Perguntinha de quinta-feira. Mais um mês. Por que a costureira detestava trabalhar com blusas e casacos? Por que a costureira detestava trabalhar com blusas e casacos? E dá pano pra manga? Aí, velho. Entendi, mano. Pra terminar, irmã Zuleide. Boa, essa foi boa, hein? Não existe homem difícil. Homem quando tá afim é muito fácil. Se não tá fácil é porque não quer. Não faça um papel de trouxa. Amém. Eu entendi. Repete aí, Catinho, vai. Não existe... Irmã Zuleide. Não existe homem difícil. Homem quando tá afim é muito fácil. É. Se não tá fácil é porque ele não quer. Não faça um papel de trouxa. Amém. É isso aí. Ah, então. Certinho. Quer comprar seu Fiat Pulse Alda-se zero quilômetro? Aproveite a convocação Fiat o mês inteiro de condições especiais pra sair de Fiat Pulse. Alda-se com supervalorização de 5 mil no seu usado. Taxa zero IPVA 2024 totalmente grátis. Passe uma concessionária Fiat ou acesse ofertas.fiat.com.br. Garanta o seu. Paz do trânsito começa por você. Vai comprar um carro zero? Compre um Fiat Pulse Alda-se. Olha. Com taxa zero. Com taxa... E tem hashtag? Hashtag. Tá, tá. Agora sem o Cássio dá, né? Pediu, agora foi, né? Vai, pelo amor de Deus, fazer um intervalo, porque senão vai colar um no outro. Antes o bebê... 54. Antes o bebê gigante vai falar rapidinho como é que acabou o primeiro tempo, o bebê gigante. O jogo da Libertadores, dessa noite, no Maracanã, entre Fluminense e Serro Portenho, acabou 1x1. Já teve gol anulado do Serro Portenho. Era pra estar 2x1. Se não tivesse impedido, golaço do Marcelo. Aê! Só pra você ver. Você pide o boletim inteiro. É assim que tem que fazer. Aprendeu, hein? Porra. Mandar um beijo pra Juliana, nossa amiga Juliana. O Ganaraz. Beijão pra você, Ju. Tá sempre ouvindo o nosso, nossa parceira. 89. Melhor não falar. Fala, Ricardinho. Mensagem do Denilson, de Sorocaba. O Ricardinho, o antero greco, foi o único palmeirense sensato. ele dizer que o Palmeiras não tinha Mundial. Isso aí é verdade. O Antero Greco é o cara que... O Antero Greco, ele errou uma vez na vida e foi essa. O resto ele acertou. Tá de brincadeira. O primeiro campeão mundial acabou o tempo. Impa, impa, impa. Instituto Marmota de Pesquisas Avançadas garante a sua notícia. Pessoas traídas. Olha aí, Ricadinho. Tem nove vezes... Como é que chegaram a esse número de nove, né? Nove vezes mais chances de trair. Segundo uma pesquisa. Quer dizer, o cara é traído. Nove vezes mais chances de trair. Se ela foi traída. Aí pegaram a pesquisa, pegaram duas mil pessoas. Mil homens... Pega a caneta aí, bebê de frente. Mil homens e mil mulheres. Aí perguntaram, quem é chifrudo? Aí levantaram... 999. Só um que não sabia. 63% das mulheres levantaram a mão. 63%... Os outros... Sabiam. É, os outros 37% não sabiam. Ah. Aí, os homens, quem foi? Aí, 38%. Isso aí. 38%... Homem tem medo de assumir chifre, né? Tem medo, medo. 38% falou, eu fui, eu fui, fui. Beleza. Ah. Aí vira 100%. Os outros... 32% não. Falou que não. Bom, aí os 63% das mulheres falaram que foram cornas, pá, viraram 100% e os 38% dos homens viraram. Aí foram ver. Das chifrudas, quantas revidaram o chifre, ainda tinha que estar junto, né? Mas depois que separou. Ah. Aí, aí que vem a surpresa. Qual a surpresa? 78% das mulheres que tomaram chifre revidaram. Revidaram. Deram o troco. Tem certeza? Certo. E aí os homens, 38% que virou 100 lá, só 55% revidou. Quer dizer, o homem é o corno manso, né, irmão? Manso. A mulher é mais raivosa. Mais raivosa. Então assim, 78% das chifrudas devolveram. E os chifrudão, não. Aí também eles mentiram no número, né? Além de manso. Esse corno é muito marido, é. 98% de corno. Você tá de brincadeira. Além de manso, eles são o cego, né? Porque só 38, sabe, que são corno. Você tá de brincadeira. É porque não avisaram, né? Não avisaram. Que é isso? Você tá de brincadeira. Bom, deixa pra lá. Hoje, eu vou falar o seguinte. O quê? Eu vou falar do Grandes Marcas Atacadão. Atacadão. Gostou? Gostei. Se eu fosse você, não perdia, não. Olha essas ofertas. Wafer Crocante Bis, o único e saboroso óleo. Todos os sabores de tangue. Muito mais. Isso tudo com a maior economia pra você abastecer o seu negócio. Ou comprar pra sua casa. Aproveite. Parcele suas compras em três vezes sem juros nos principais cartões de crédito. Festival Grandes Marcas Atacadão. Tem que aproveitar. Atacadão. Atacadão. Seu parceirão. Isso. Consulte todas as bandeiras. As opções nas lojas. Atacadão. O lugar de comprar barato. Aja chifre. Eu cheguei o tickets pra eu estar prestando atenção. Eu tava distraído. Quase que eu não presto atenção. É, encerra essa bagaça que senão eu vou ser demitido já, mano. Momento Maguila. Boa noite a todo mundo aí, mano. Tá que não. Bebê gigante. Vai lá. Só lembrando então, amanhã é resultado do um par de ingressos de camarote pro Milk Chance nesse domingo. É nome na lista, então. Na áudio. Na áudio. E também tá valendo um par de front stage pro Somos Hockey próximo fim de semana, dia 25 de maio, lá na Arena MB. Os dois tão rolando no Instagram, arroba quem não faz toma. Vou pedir agora no fim do programa bem rápido. Segue a gente lá, por favor. Ah, vai. Manda um beijo pro seu tio, mano. Um beijo pro meu tio Guga. Ah, e sabe como você sabe qual é? É porque eu encontro ele. É porque ele tá lá do lado. Essas perversões da família, a gente sabe o nome. É sempre um só, né, amigo? É. Hoje tem programa? Tem, né? Tem. Tem. É na noite, velho. Ih, eu te esqueci, velho. Oxi, é que perrengue do dia, 10 da noite na Band. Será que minha toalha tá seca lá, hein? Pra quê? Você não usa? Eu vou tomar um banho hoje lá, meu. Pra quê? Você é porco, Tatiana? Não precisa tomar banho. Sou porco, mas eu tomo banho. Será? 10 da noite. Deixa minha toalha seca que eu vou tomar um banho. Tem que pedir pra Adriana agora. Tem shampoo lá. Tem shampoo? É a Adriana que pede a toalha agora. É, Adriana? Adriana, pega minha toalha, bota lá e pega o shampoo, hein, Carinho. Deixa eu tomar um banho, meu. Eu tô sujo demais. Tamo sentindo o cheiro daqui mesmo. Cala a boca, ô filha da mãe. Fim de jogo. Quem não faz, toma.